Saitama é o personagem mais poderoso de One Punch Man, conseguindo derrotar todos os seus inimigos com um único soco, assim como o nome da história sugere. Mas como ele chegou nesse nível? Nesse vídeo aqui nós vamos acompanhar toda a sua evolução de poder até hoje. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver toda a evolução de poder do Saitama. Você sabe como ele se tornou o maior herói ou o herói mais poderoso de One Punch Man? Como ele ficou careca? Então acompanha esse vídeo até o final que eu acredito que você vai gostar. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando quando era criança, o que sabemos é uma situação em que o Saitama estava indo pra sala do seu professor porque não tinha feito o dever de casa. No caminho, ele é confrontado por valentões do terceiro ano que intimidaram o calor no dia anterior. Eles exigem a sua carteira, mas Saitama diz que não tem e se prepara pra lutar contra eles. No entanto, Saitama é fraco demais pra se defender e os valentões roubam seus 200 ienes. De repente, Pig Bank aparece e bate em um dos valentões e exige todo o dinheiro deles. Saitama ouve que uma das razões dos valentões pra ameaçar os calouros pra depois roubá-los era pra pagar o almoço do seu irmão mais novo. Saitama persegue o monstro pra recuperar o dinheiro, mas o monstro acaba derrubando ele em uma parede. Depois da polícia e as forças especiais derrotarem o monstro, Saitama retorna à escola pra ver seu professor de sala. O professor repreende o Saitama por seu comportamento e, a caminho de casa, ele pensa como é inadequado pra sociedade. Já na fase adulta, Saitama vivia sendo demitido dos seus empregos. Um dia depois de mais uma entrevista fracassada, um Saitama abatido encontra crablante na rua. Ele percebe os olhos sem vida de Saitama e poupa sua vida. Ele diz a Saitama que a presa que ele está procurando é uma criança com uma fenda no queixo. Enquanto Saitama caminha, ele vê a criança que o monstro estava procurando, ou mencionou. No entanto, sua atitude descrente toma conta e ele decide não intervir no assunto. De repente, o monstro aparece atrás da criança e o ataca. Mas Saitama impulsivamente salva a criança, o que o surpreende. Ele incita a criança a fugir e exige saber o porquê o monstro quer matar o menino. Enquanto o crablante explica a brincadeira que o menino fez com ele, Saitama ri e observa em voz alta como o monstro se assemelha a uma criatura de um desenho infantil que ele assistiu quando era criança. Isso enfurece o monstro que ataca Saitama mesmo que o último resolva viver seu sonho de infância e de se tornar um super-herói. Saitama então amarra um dos olhos de crablante com o laço da sua gravata e o arranca, derrotando o monstro. Sem que ele soubesse, a criança conta ao seu avô sobre o incidente e o avô decide criar a associação de heróis, para evitar que incidentes semelhantes aconteçam. Esse incidente também fez com que Saitama começasse o processo para se tornar um herói. Saitama inicia um cronograma de treinamento diário que consistia em 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos, além de correr 10 quilômetros todos os dias. Ele comia 3 refeições por dia, mas apenas uma banana no café da manhã e também não usava o ar-condicionado para fortalecer sua resistência mental. Essas atividades diárias eram extremamente difíceis e causavam dores excrucientes em seu corpo, dores musculares e vômitos de sangue. No entanto, Saitama não desistiu e continuou seu treinamento dia por dia. Como um herói em treinamento no 300º dia do treino do Saitama, seu corpo já havia sentido os efeitos de malhar demais. No entanto, Saitama mostrou sinais de melhoras, como por exemplo destruir um carro depois de salvar um menino de um acidente. Naquela época, a personificação do cordão leve atacou as ruas, procurando um oponente que o satisfizesse. O monstro soca carros e prédios enquanto continua procurando. Para testar os frutos do seu treinamento, Saitama desafiou o monstro, mas foi enviado voando após um soco. Cheio de determinação para superar seus limites, o monstro soca Saitama novamente, que é derrubado. No entanto, Saitama rapidamente se levanta e cospe um dente, um dente que o incomodava por causa de uma cara. Saitama então derrotou o monstro com um único soco antes de continuar seu treinamento. Em algum momento do primeiro ano e meio de treinamento do Saitama, o Homem-Garde-Polvo atacou um grupo não específico de pessoas. Saitama então chegou e derrubou o monstro, embora ele tenha sofrido vários ferimentos na luta. Após a luta, ele consolou um civil que sofreu três arranhões em cima do seu olho esquerdo daquele ser misterioso. Quando questionado sobre seus ferimentos, Saitama deu de ombros e simplesmente sorriu ao pensar que havia uma promoção especial naquele dia. Algum tempo depois, entre quando Saitama começou a treinar e começou a perder cabelo, a cidade Z experimentou um ataque misterioso da cigarra larva de 170 mil anos, levando os cidadãos a evacuar para o abrigo número 7. Os três heróis de baixo escalão enviados para derrotar o monstro foram derrotados, mas sobreviveram e conseguiram encontrar alguns desabrigados no caminho de volta para o abrigo, entre eles o Saitama. Quando Saitama descobriu que ele havia sido levado a um abrigo, ficou chateado, afirmando que achava que seguir os heróis o levaria ao misterioso ser. Saitama tenta sair para encontrar o monstro, mas é contido pelos cidadãos, que pensavam que ele estava louco. O guarda tenta explicar que as portas não podem ser abertas enquanto o desastre ainda estiver em andamento, mas tranquiliza todo mundo que o abrigo pode resistir a qualquer tipo de ataque. Enquanto elogia a perfeição da estrutura, Saitama o confronta novamente para perguntar onde fica o banheiro, apenas para escutar que o abrigo perfeito foi projetado e construído sem banheiros. Saitama lentamente se torna cada vez mais angustiado, pois ele não sabe se sua bexiga pode aguentar até que a situação termine. Depois de ouvir que dois heróis da classe A foram derrotados pela Fera e que levaria mais ou menos 3 horas para um esquadrão da Associação de Heróis chegar, Saitama não aguenta mais. Ele caminha até uma parede do abrigo e abre um buraco nela com um único soco diante dos espectadores surpresos. A partir daí ele sai correndo dizendo que está indo para uma loja de conveniência. Assim que ele está prestes a chegar para usar o banheiro, a larva cigarra de 170 mil anos aparece na sua frente e ele prontamente a derrota. Um ano e meio depois de começar a treinar, ele perdeu o cabelo e ficou muito forte. Ele continuou seu treinamento por mais um ano e meio antes de iniciar sua carreira como super-herói. Depois do seu treinamento, Saitama atingiu níveis de forças aparentemente ilimitados. Nenhum dos oponentes apresentados na história foi capaz de apresentar algum risco ao Saitama. Genos não acredita que foi o treinamento de Saitama que o deu sua força divina. Teorizando que nem mesmo Saitama sabe como conseguiu seus poderes e espera descobrir o segredo lutando contra ele e observando suas técnicas. O doutor da casa de evolução fala que o Saitama rompeu seu limitador. A primeira demonstração de força dele na história do mangá ocorreu quando Saitama assiste uma reportagem sobre o Vassin-Man atacando a cidade Z. Vendo a destruição, Saitama decide enfrentar o monstro. Saitama aparece no local bem a tempo de salvar uma jovem do Vassin-Man. O monstro pergunta quem é Saitama e ele responde que é apenas um cara que quer ser herói por diversão. Depois de ouvir relutantemente o monólogo irritado do monstro e observar sua transformação, o Saitama mata com um único soco. Depois disso, ele grita de frustração por outra vitória fácil. Sua frustração continua enquanto ele derrota monstros com um único soco. Aqui é bom lembrar que os monstros são obliterados pelos seus socos. Saitama geralmente usa seus socos normais para derrotar os inimigos, não precisando recorrer a outros meios. No entanto, a primeira variação do soco normal acontece depois que ele conhece Genos, quando eles são atacados pelos animais modificados da casa de evolução. Saitama derrota alguns e então é confrontado pelo Rei das Feras e começa um discurso sobre sua força. Saitama começa a cochilar o que irrita o Rei Fera. A criatura ameaça Saitama, que sai do chão sem esforço depois de ser preso lá pelo Dragão da Terra. O Rei Fera então ataca Saitama, matando alguns dos seus aliados no processo. Mas Saitama se esquiva dos seus ataques e contra-ataca com socos normais consecutivos e obliteram o monstro. Saitama então continua destruindo monstros facilmente com seus socos normais até que Boros aparece. O Rei dos Ladrões de Matéria Negra consegue resistir aos socos normais de Saitama, se aproveitando da sua alta regeneração. Mesmo assim, ele não é capaz de ferir o careca de Kappa. Iniciando com sua cartada final, Boros ataca seu digno oponente com seu ataque destruidor de planetas Canhão Kirush, Estrela em Colapso, com a intenção de dizimar Saitama e a Terra em uma explosão gigantesca. No entanto, Saitama, imperturbável por seu anúncio apocalíptico, simplesmente diz que iria contra-atacar com sua própria cartada final. Sua série séria, Soco Sério, que não apenas desviou a onda de genocídio que destruiu Boros no local, mas também separou a cobertura de nuvens por vários milhares de quilômetros em todo o mundo, além de ferir mortalmente Boros. Essa foi a primeira amostra da verdadeira força do Saitama. Uma vez que sem encostar em nada, seu soco foi capaz de afetar as nuvens em uma escala global. Além de parar um ataque que tinha um potencial de destruir a terra toda, deixando implícito que Saitama também tenha essa capacidade. No final da luta, Boros comenta que Saitama estava se segurando, e isso é realmente verdade. Saitama também usou esse movimento para obliterar a Sintopeia Anciã, uma ameaça nível dragão e um dos maiores monstros da série, que havia derrotado Genus, Bang e Bonk. Ele também usa esse golpe contra a água natural maligna, que havia se tornado uma só com o oceano. Dissipando sua forma e dividindo o oceano completamente, mais uma vez mostrando que o alcance do seu golpe atinge um nível global. Contra a revanche de Sonic, o careca de capa usa os seus pulos laterais sérios, que é uma série em que o Saitama salta rapidamente de um lado para o outro, criando uma parede de pós-imagens. Ele é capaz de andar para frente ao fazê-lo, e as ondas de choque causadas por ele são suficientes para deixar o Sonic inconsciente. Esse combate deixa claro que além da super-força, Saitama possui super-velocidade. Ele foi capaz de se mover mais rapidamente que o Sonic, um dos personagens mais rápidos de toda a obra. Seu próximo movimento sério foi a esguichada séria na luta contra Orochi, o rei dos monstros, e supostamente o monstro mais forte de todos. Saitama usa as mãos em um líquido para esguichar um jato de alta pressão. Ele usou esse movimento enquanto estava submerso em lava para dominar completamente o Gaia Cannon de Orochi, que era um ataque extremamente poderoso que extraiu a energia do próprio núcleo da Terra, causando terremotos por todo o planeta. Na luta contra o Garou Modo Terror Cósmico, vemos um pouco da real força do Saitama, e o quão ilimitada é sua força. Garou usa suas técnicas ou artes marciais para copiar os golpes de Saitama. Não só copiá-lo, como também copiar a forma do Saitama, como se ele realmente fosse o Saitama com a mesma força, desferindo os próprios golpes sérios de Saitama contra o careca. O encontro dos socos sérios cria um soco sério ao quadrado, que causa uma onda de choque de energia tão poderosa que é suficiente para destruir toda a Terra, e então teve que ser redirecionada pelo Blast e seus companheiros para salvar o planeta Terra. Mesmo depois de desviado, o impacto da energia gerada por esses socos poderia viajar por milhões de anos-luz no espaço, e eliminar um grande número de sistemas estelares em seu caminho em meros segundos. Com o impacto do lançamento desse ataque, jogando tanto Saitama quanto Garou para a lua de Júpiter. Garou é o primeiro oponente de Saitama capaz de resistir completamente aos seus socos, além de copiar os golpes do careca. Porém, Garou percebe que cada golpe do Saitama vinha mais forte do que o anterior. Como nunca havia visto ninguém que conseguisse aguentar os golpes do Saitama, a força dele tinha estagnado em um certo nível, porque não conseguia encontrar inimigos fortes para fazer ele evoluir. Mas ao lutar contra o Garou, sua força começou a aumentar cada vez mais, ficando sempre à frente do seu oponente, que havia recebido os poderes do próprio God. À medida que o Garou copiava um Saitama mais forte, ele ficava cada vez mais forte, crescendo em uma progressão geométrica. O careca ficou tão absurdo que foi capaz de segurar os portais interdimensionais do Garou facilmente e chocou seu inimigo, o que significa que ou ele tem poderes cósmicos, ou pode ter algum poder relacionado a Tune Force. Será que o Saitama tem isso? Isso aí elevaria ainda mais o seu nível de poder. Ainda nessa luta, Saitama usa sua virada de mesa séria, em que ele crava os seus dedos no chão e lança uma grande quantidade de terra a milhares de metros no ar. Essa técnica destruiu completamente uma das luas de Júpiter. Por causa da magnitude do efeito dessa técnica, o Garou experimentou profundas distorções e perdeu seu senso de equilíbrio. Ele não sabia em que local era pra cima, até porque não tem gravidade no espaço. Continuando, o careca usa seus socos sérios omnidirecionais, em que Saitama salta de vários ângulos pra criar uma série de pós-imagens que cercam e atingem o seu oponente com um soco sério, aparentemente não deixando espaço pra que ele possa escapar. Garou tentou até fugir por um dos seus portais do hiperespaço, mas o Saitama vasculhou toda a lua em alta velocidade e encontrou por onde que ele sairia, e o acertou antes que ele pudesse passar pelo portal. Garou até comenta que a força de Saitama parece não ter limites, dado o seu crescimento exponencial. Cada soco que ele recebe é mais forte que o anterior, impedindo que até o Garou consiga copiar o nível de força de cada um. O último movimento sério que ele usou é o Espirro Sério, que é bem simples, o Saitama simplesmente solta um espio. A força do Saitama nesse momento havia aumentado tanto que um mero espirro dele foi capaz de devastar toda a superfície de Júpiter, deixando o planeta quase nu. Então esse aqui é um dos poderes mais fortes do Saitama, porque não tem como ele controlar a força do seu espio. A força dele vai ser a força do Saitama naquele momento. Após o fim da luta, Garou ensina suas artes marciais pra o Saitama, que acaba as usando pra voltar no tempo e socar o Garou antes que ele começasse a sua matança. O Garou do passado até comenta que a força do soco que ele recebeu colocaria o Saitama no chinelo, mal sabendo que havia sido o próprio Careca que a viu acertado. A força do golpe foi tão forte que fez o Garou voltar à sua forma normal. Esse foi o último grande ato do Saitama na história do mangá até esse momento, provando que o Careca pode destruir facilmente qualquer planeta, inclusive se provando como o mais forte de toda a história. Será que o God aguenta? Será? Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual você acha que é o verdadeiro nível de poder do Saitama. Será que ele solo o God? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber e vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e por novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!